Música Vídeo novo começando daqui no canal Invictus Finalmente temos uma nova atualização do evento Jornada de Heróis Como vocês estão vendo aí ao lado, 6 lendas chegaram ao game nessa tarde manos Nesse vídeo aqui vamos entender como é essa dinâmica aí para chamada segunda fase da Jornada de Heróis E vamos falar aí sobre algumas atualizações que estão por vir aqui para a temporada Deixe seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nada E lembrando a vocês aí que provavelmente ainda hoje vou abrir uma live para a gente dar uma analisada nessas cartas Trocar uma ideia melhor e inclusive dar uma olhada na equipe de vocês Deve acontecer ali por volta das 8 ou 8 e meia da noite né Então fique ligadinho aí e me acompanhe nas redes sociais aí do canal Para ver a hora que eu entrar ao vivo para você colar aqui com a gente para trocar aquela ideia Rapaziada, esse evento está virando uma lenda né Todas as vezes que surge uma atualização para ele Novos problemas nós temos aí referentes ao próprio jogo manos Pode ser que esse evento esteja totalmente zicado Mas vamos torcer aqui para pelo menos vir dessa vez de uma maneira atrativa Uma das coisas que a gente já pode observar nessa chamada segunda fase É que ao invés de 3 jogadores nós temos como destaque 6 jogadores né E isso é interessante pensando que seriam mais opções de cartas aí para a comunidade E dando uma analisada aqui dentro do evento meus amigos Nós temos aquela mesma dinâmica que era das semanas anteriores né Que no caso você vai jogar a trilha aqui de jogos de habilidade E também de partidas contra a máquina em busca de desbloquear o nó principal Aqui no nó principal temos a mudança que ela é significativa para o evento tá Ao invés de ganhar 50 super pontos para poder utilizar ali para comprar as chaves A partir de agora nós estamos ganhando 100 super pontos E mais especificamente agora falando da fase 2 né rapaziada Que são esses jogadores que a gente já está vendo aqui as capas né O elo magnífico que seria o Ginola Que é um cracaço aí do FIFA 23 Nas versões aí de console e outras plataformas É uma das cartas mais visadas desse evento Temos também Joe Cole né Jogador bem famoso ali na época que atuou no Chelsea O goleiro Jorge Campos que tinha aqueles uniformes bem extravagantes E era um goleiro bem abaixo da estatura média normal E era bem bacana ver jogar ali na época que atuou pelo México Temos o The Boxer que no caso seria o Tim Carril É um jogador aí bem conhecido pela sua passagem pela Premier League Lá no Everton O Di Natale que é um grande atacante aí da Série A Que no caso sempre representou as cores da Udinese E no caso o Kohler né meus manos Que seria um zagueirão aí do Borussia Dortmund Que atuou nos anos 90 ali vestindo a camisa dos Auri Negros Enfim manos São seis opções aqui bem interessantes tá Pra desbloquear o capítulo A partir de agora não é apenas uma chave Então no caso são duas chaves né E você compraria pelo mesmo valor de 125 super pontos né E como eu tenho aqui apesar disso Só 225 eu conseguiria comprar uma Teria que jogar pelo menos essa semana Para comprar a segunda Assim galera Dentro do que eu acredito aqui Se a gente parar pra analisar Faz todo sentido né Eles manterem os jogadores de geral 100 Com apenas uma chave E duas chaves ali pra jogadores de geral 104 Pra dar pelo menos uma dificuldade Que as pessoas pelo menos engajarem no evento Nesse ponto eu achei bem bacana Até porque se a gente considerar meus amigos Que estamos ganhando ao invés de 50 super pontos 100 super pontos Até mesmo a quantidade de jogadores pode aumentar Que a gente pode pegar ao longo dos dias E falando aqui dessas cartinhas ainda meus amigos Vim aqui pro mercado pra gente dar uma olhada Aqui nas cartas ó Todas elas aí estão no geral 104 Lá na live eu vou dar uma analisada nelas Com vocês né E falar sobre as possibilidades ali de resgate Se vale a pena ou não você estar pegando Mas a princípio meus amigos No primeiro momento Olha só a ficha do Ginola manos Pro meio esquerda G104 está um absurdo Top demais né E pras posições aí em específico ó Campos veio como goleiro Regola como eu falei com vocês como zagueiro Joe Cole como ponta direita Kenio veio aí como meio campista Di Natale como atacante E Ginola como meia esquerda Meus queridos agora a gente vem aqui pro Twitter Para uma publicação que é do Sato Campos Que foi um player ali que já postou ali os requisitos Pra você conseguir uma carta de herói Aqui nessa nova etapa né Estamos vendo o exemplo da carta do Kohler Mas provavelmente todos os heróis ali Vão ganhar esse geral 104 E também os requisitos Vão ser praticamente o mesmo Talvez diferindo o país Liga e coisas do tipo né Como estamos vendo aqui ó Ele pede 5 cartas de R97 7 cartas de R93 15 cartas de R90 Todas elas ali da Bundesliga né E esse desafio aqui meus amigos Como vocês estão vendo aí ó O custo dele está avaliado em 26.850.000 coins meus manos O que necessariamente Eu creio que é praticamente a mesma coisa Que na etapa anterior Que era a etapa 1 Bernardo Vale a pena eu perder ali um tempo Farmando uma cartinha dessas Pra colocar no time Pra poder vender Pra poder utilizar e coisas do tipo Assim meus manos A primeira dica que fica pra vocês É aquela de sempre né O ideal no primeiro momento É esperar o valor dessas cartas Assentar no mercado Para aí sim Você ir atrás delas E entender Quanto custa Em relação ao quanto Você pagaria pra farmar E com esse custo Que eu passei pra vocês Meus manos ó No primeiro momento Aparentemente Vale a pena farmar Pra poder vender né Rapaziada Mas a dica que fica É aquela né O ginola já não é a carta Pra você vender Tem mais de 16 pessoas Querendo vender ó O Dinatali tem apenas uma O Cairio tem apenas uma O Cole tem várias pessoas Umas 10 O nosso Cole Tem 6 pessoas E o Campos meus amigos Também tem apenas uma Se fosse pra eu farmar Pra tentar vender Eu iria nesses que tem Menos quantidade Não nesses mais visados Que vocês sabem Que praticamente todo mundo Vai atrás Enfim meus manos Nas próximas horas aí Vou estar providenciando Reviews pra vocês Belezinha? Rapaziada E outra coisa que aconteceu Aqui no login das 16 horas Foi a compensação Que a EA Deu pra praticamente Todo mundo né Que foi uma compensação Proveniente Ao erro que a gente Teve lá na primeira semana Do evento Fase de grupos Em que eu passei Pra vocês Que todo mundo ali Que jogou As atividades do dia Antes da liberação Do evento Acabou sendo prejudicado Na questão aqui Da quantidade De tokens DFG E também Na quantidade De pontos DFG Então pra você Que não tá entendendo Muito bem O porquê Que você ganhou Isso aí É exatamente Porque algumas pessoas Foram prejudicadas Eu particularmente Fui uma delas E pra gente Finalizar esse conteúdo Aqui com vocês Finalmente Tivemos a confirmação Aí da chegada Do evento Scream Team Ou Time Monstro Pra quem preferir Na próxima Provável Quinta-feira Tá rapaziada Junto com a atualização Ali de número 3 Do evento Fase de grupos Minha expectativa Pra esse evento Meus amigos É que traga Várias coisas Bem legais Aqui pra temporada Né Talvez ali Uma cartinha Do Benzema Cartas de jogadores Ali Que não ganharam Versões mais recentes Né Podemos apontar Ali o próprio português Bruno Fernandes Que merece uma carta Muito top E é uma das cartinhas Aí que tem tendência A aparecer nesse evento Está aí ao lado A identidade visual Aí das cartinhas Né Espero aí Que seja bem bacana Essas animações Como vocês estão vendo É uma espécie de verde Com laranja Com fundo um pouco roxo Enfim Bem legalzinha E bem bonita E também A animação Bem top Deixem nos comentários O que vocês acharam Do evento de heróis Deixem nos comentários O que vocês acharam Da identidade visual Das cartas Do screen team E nas próximas horas Eu estarei ao vivo Com vocês Pra gente fazer aquela resenha Dar uma analisada Nas cartas E também Analisar As equipes de vocês Tchau tchau E até lá Fui